Você está no canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vamos falar aqui de Bruna Marquezinha nesse vídeo, ok? E ela foi cercada, né? E dessa vez não teve como fugir de pelo menos dar uma palavra a respeito sobre esse futuro atual, quem sabe namorado, caso exista ou não. Vocês vão saber nesse vídeo exatamente o que ela falou. Antes, peço para você se inscrever no canal. Eu sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e já deixa o seu like. Pessoal, a Bruna Marquezinha foi na festa Tite, exatamente, que é filha aí do Bruno Galhaço e a Giovanna Elbank. A mesma ocorreu nesta última noite de quarta-feira. Bruna apareceu com um vestido bem simples e descontraída, mas ela acabou aí ficando irritada, né? Com o questionamento do pessoal que estava querendo saber sobre ela e a sua situação aí em relação ao seu status, enfim, status amoroso. E de acordo com informações da colunista Fábia de Oliveira, que pertence ao jornal O Dia, como eu já havia dito, ela estava sem paciência. E quando foi questionada a respeito do seu status, né? Ela foi bem objetiva, direta e reta e disse o seguinte, estou solteira. É isso mesmo. Bruna respondeu da seguinte forma, bem direta. E lembra vocês também que ela levou uma boneca de presente para a Tite. Nunca é demais lembrar que Bruna Marquezinha e Giovanna Ebo, que são muito amigas. E em suas redes sociais é possível ver bastante foto delas juntas, né? E aí voltamos àquele questionamento, né? Para quem torce aí na volta dela com o Neymar, né? O famoso casal Brumar. Especulações de que ela teria aí conhecido já outra pessoa, enfim, né? Sabe que Bruna Marquezine, aonde passa a notícia, e sempre tem alguns rumores sobre ela. Mas a informação que temos oficial até esse momento é que ela está solteira, segundo ela mesmo disse. E vocês torcem por isso pela volta dela com o Neymar? Comenta aqui aquele famoso casal Brumar.